Música Quem é que não quer acabar de vez com as linhas de expressão, as ruguinhas finas, a tão temível celulite e flacidez? Bom, eu quero e hoje nós vamos falar sobre radiofrequência com uma das experts no assunto que é a nossa querida Vanessa Souza Oi Júlia, sim com certeza, esse é o nosso propósito, que a cliente entre e saia realmente satisfeita com o tratamento que nós fizemos nela com eficácia, que ela saia com a pele mais levantadinha, tratamento para celulite, para gordura localizada Música A partir de quanto tempo a pessoa pode ver aí os primeiros resultados, Vanê? A radiofrequência, ela tem um resultado assim eficaz, a gente vê na primeira sessão O ideal é fazer várias sessões para ter um resultado mais duradouro, né? São quantas sessões necessárias? A gente pede para o cliente um pacote no mínimo com 10 sessões iniciais E depois é necessário fazer alguma manutenção? Como é que funciona esse pós-radiofrequência? O ideal, todos os tratamentos corporais, assim como a radiofrequência, é que a gente mantém a manutenção no mínimo uma vez por semana Assim como a academia, exercícios físicos, né? Se ela faz e tem um resultado e ela para de uma vez só, ela perde todo aquele resultado que ela fez Então o ideal é ela manter a manutenção uma vez por semana no mínimo a cada 10 dias, né? E o bacana é que é indolor, né Vanessa? Totalmente indolor Isso é ótimo! Dá para sair daqui, dá para sair da maca depois de uma sessão aí de radiofrequência e ir para as atividades normais de trabalho? Sim, com certeza! Tem clientes que vêm e fazem durante o horário de trabalho, no intervalo do almoço, né? É tranquilo o procedimento Deixa a pele mais firme, como é que funciona? Bochechas mais bem definidas, o contorninho do rosto? Isso! A radiofrequência, nós podemos trabalhar ela, tanto corporal como facial No facial, o efeito dela é para trabalhar a produção de colágeno e elastino, então ela vai dar aquela firmeza na pele, dá mais viscosidade, né? Deixa a pele bem bonita No corporal, ela faz a lipólise, que é a quebra da gordura gradativa e também trabalha a flacidez de pele ao mesmo tempo E a papada? Papada, braço, né? Culote, celulite, ela é ótima para celulite, levanta o bumbum Ai, que coisa boa! Eu tenho certeza que o pessoal lá de casa, está todo mundo querendo vir para cá, para a Vanessa Souza E saúde, em primeiríssimo lugar, né? Em primeiro lugar, está mais hoje em dia com a vida que a gente tem, né, Júlia? Muito estresse, a tensão, a pressão do dia a dia está muito grande Então o momento que elas vêm aqui, elas não só estão se cuidando da aparência física, da beleza, mas também do psicológico É o momento de relax delas, elas descansam, conversam com a gente, sai totalmente renovada Música